Ah, bom dia, bom dia. Ai, dormi tão bem essa... Ué? Por que tá tudo tão grande, Rodrigo? A gente tá encolhido. Como assim? Ué, tá tudo gigante. Meu Deus. Ah, ué. Tá, vamos descer. Você tem alguma ideia como a gente vai fazer pra descer daqui? Não. Ai, meu Deus. O que é isso? Nossos brinquedos. Nossa, eles ficaram gigantes, né? Assustador isso. Muito assustador. Ai, mas como isso foi acontecer? Ai, credo. Machucou, hein? Machucou. Agora a gente tá parecendo um rato. A gente literalmente é um rato. Literalmente um rato. E agora? Mas agora, pai, a gente pode passar em passagens menores. Ah, olha, tem uma passagem aqui. Eu nunca reparei isso. Espera. O quê? A gente vai tentar subir aí? A gente pode se machucar, você sabe, né? Isso não vai em lugar nenhum. Isso não vai... Você não vai... Você não tá pensando em... Eu avisei, eu avisei, eu avisei. Isso não ia dar certo, né? Não tinha como dar certo. Tá, Rodrigo. A gente tem que achar um jeito de se livrar disso. De voltar ao normal, sei lá. Tem que... Alguma maldição. Ou alguma máquina, alguma poção. Sei lá, gente. Tem que tomar alguma coisa. Ai, aqui embaixo da casa. Pra cá. Ai, ai, ai. Só falta a gente achar um rato. Tem que lutar com um rato. Não. Ah, eu, hein? Já pensou ter que lutar com um rato gigante, uma barata? Tá, e onde que isso vai parar? Vamos subir, né? Tem que escalar. Nossa, eu nunca achei que ia ser igual uma aranha. Tá, estamos em cima da mesa. Temos um resultado. É. Você vai tentar... É o computador. Ah, não. É a TV. É o Wii. É, é o videogame, ó. É. Droga. O controle tá lá. Ah, deixa a TV... Você vai querer se ter TV agora? É. Não, não. Não vai jogar... Jogar videogame. Nada disso agora. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que dar um jeito de sair daqui. Isso sim. Procurar ajuda. Vamos procurar ajuda. Vamos vir pra cá. Tá. Ai, ai, ai. Eu tô sentindo uma coisa em mim. Você também? O quê? Alguma coisa estranha. Ai, não sei. Algo tá me apertando? Era essa coisa estranha. Nossa, a gente tá decretando superpoder? Não sei. Ué, eu não tinha deixado esses brinquedos aqui. Credo? Credo mesmo. Eu não tenho esse brinquedo. Ué. Ai, meu Deus. Essa aí é aquela mão. É. Sai da mão. Por que que... Tá saindo sangue? Sei. Ah, você vai jogar Garris Mod. Aperte aí. Vamos apertar? Aperta aí. Ué. O que que aconteceu? Olha, eu tô jogando Garris Mod. Eu não tô jogando Garris. Olha. Tá, mas não temos tempo pra isso. Não. Vamos voltar. Ai, sair do jogo. Consegui. Ótimo. Que loucura isso. Tá, vamos ter que ir pra cá. Isso tá cada vez mais doido. Não tô entendendo mais nada. Eu, hein. Uou. Ah, Gerônimo. Ai. Ai. Ah, gente, já é literalmente um rato. Tá, agora é só literalmente um rato. Tá, agora eu sei como um rato se sente. Tá num um ou dois? Ah... Dois. Onde é isso? Tá, ali é a escada. Beleza. A gente vai pro quarto. Vai pro banheiro. Uou. Tá tudo fechado. Tá tudo trancado. A gente não tem coisas pra abrir isso aí. Vamos ter que descer a escada. Ai. Ai. Tá. Temos que descer mais. Uou. Ai. Ah, é trancado, Rodrigo. Ah, mas tem uma passagem ali. Por sorte, tem uma passagem bem aqui. Isso é uma background? Não, não é. Tá parecendo uma background. Cuidado com a obunga. Não tem nenhuma. Ah, que lugar é esse? Ah, é a escada, né? Tá, Rodrigo. Eu não sei mais o que fazer. O que é o caminho 2? O caminho 1? 1. O caminho 1, então. 1. Tá, o caminho 1 é aí. 1. Tá, o que temos que fazer? Tá. 1. Dá até pra montar uma casa. Ah, interessante. Se tudo der errado, a gente vai morar aqui, né? É. Esperar que... Ah! Uh! Esperar que ninguém pise na gente, né? É. Ah, aqui tá cheio de passagem secreta? Uma passagem secreta. Ah, voltamos pro quarto. Legal. Que ótimo. Ah, sabemos que tem uma passagem secreta ali agora, né? Vamos explorar os pontos minúsculos dessa casa. Uhum. Oi. Ah, uma maquete. Uma maquete. É, uma maquete. Ui, quase caiu aí, hein? Passagem secreta? Não. Não tem passagem secreta nenhuma aí agora. Uhum! Olha, que legal isso aqui. Ah, você tá fedendo. O que eu tô fedendo? O que, menino? Ah, eu precisava de um banho, né? Tô aqui andando, suando tudo, ó. Vamos ver se tem banheiro aqui. Ah, a gente não vai conseguir no banheiro. Vamos. Ah. Ah, aqui a porta tá aberta. Ainda bem. Ai, banheiro. Banheiro, finalmente. E como a gente vai tomar banho, seu gênio? Escalando. Escalando. Ai. Meu amor, descer a queda. Ah. Hum. Pelo menos a água tá quente, né? É, mas agora como a gente faz? É. Não se perguntei. Não se perguntei. Uhuh. Ah, aqui. Ah, que delicioso. Maravilha. Olha que top. Que coisa boa. Mais do que boa. É. Ah. Ah, acho que não vai. Não vai. Ah. Ai, que lugar é esse? Alguém deu a descarga? Ah, agora que eu lembrei. Banheira não tem descarga. Não. Saiu na pia. Na pia. Consegui segurar. Se segura, pai. Eu acho que isso aqui é só um pesadelo. Só pode ser isso. Pai. Hum. Então. O que? Ah, aí não. Ai. Hum, o que será que tem? Não, não. Para de ser curioso. Isso aqui é uma privada. Eu não vou dar de ser. Hum. Espera, pai. Alguma coisa tá me puxando. Lógico. Alguém deu a descarga. Pai. Sai. Tchau. Tchau. Tchau.